Chat, digita aí eu aí no chat quem tá pra fazer uma brincadeirola legal agora. Tipo, aquela brincadeirola show de bola. Assim, porra, Saulinho, hoje eu tô afim de fazer uma brincadeirinha. Ó, rapaziada aí falou que tá afim, velho. Então vamos lá, clã. Eu vou sortear quatro inscritos. Vou sortear um, depois eu vou sortear outro, depois eu vou sortear outro, depois eu vou sortear outro. Cada um vai ganhar uma caixa salva. E a gente vai ver se algum desses quatro vai conseguir ganhar uma faquinha na minha caixa. Olha só, profite. Um por cento, esqueça tudo. Se é esse gonete, cupom sorte. Então vamos lá, clã. Eu vou abrir aqui o sorteio agora. Vamos ver se pelo menos um dos quatro consegue ganhar a faquinha. Eu tô achando que os quatro vão ganhar 5 e 7, velho. Mas tá bom, mas tá bom, velho. Três, dois, um, temos um vencedor. E o vencedor vai começar com a letra M. O vencedor vai começar com a letra M, eu tenho certeza. Um, ó, o Mário do armário passou. Não tem ninguém com a letra M ali, velho. Diego Dalbote. Diego Dalbote, velho. Diego Dalbote, tá aí? Tá aí, velho. Faz uma batalha. Não, não, não. Os quatro vão ganhar uma skin. Os quatro ganharão skins, tá ligado? Vamos lá, deixa eu entrar na conta do inscrito. Entra na minha casa. Mano, a música do chat deve ser assim, ó. Deixa eu falar, peraí. Entra na minha conta. Entra na minha vida. Mexe com o meu inventário. Não quero mais só ter grafite. Me ensina a fazer profite. Não é não? Não é assim não? Cupom. Sorte. 40% de bônus. 30 doll. 30 doll vira quanto? 42. Saulinho, se eu depositar, eu participo do sorteio mensal também? Sim. Sorteio mensal. Absurdo. 30 doll. 42. Chama. Recarregar. E vai. Saulo, você dá para um bom cantor. Não dou, velho. Tem muitos aí do chat que dão mais do que eu para um bom cantor, velho. O gamer, o gamer canta bem, velho. Tadinho do gamer, tudo é ele. Vamos lá. Irmão, já chega e chapuleta, né, clã? Coisa rápida. Primeiro inscrito foi. Eu falei, mano, os quatro vai ser 5 e 7, velho. Ideia de jirico, tá? Primeiro levou aí uma 5 e 7. Os quatro. Os quatro vão ser 5 e 7. Vamos lá. Vocês querem que eu mantenha para ver a... Ai, já chegou. Dá para ver, dá para ver. Chegou rapidinho, ó. Essa 5 e 7 que ele ganhou deve valer na casa dos 50 conto. É 40 reais. Vamos ver, vamos ver. Vai que é Blue Jam. Não, não é. Mas está bonita. Parabéns, parabéns. Segundo vencedor, vamos. Mano, agora eu vou cravar a letra certinha que vai começar o nome do vencedor, velho. Mano, D tem bastante, né? Mas acabou de pagar para um menino com a letra D, mano. 3, 2, 1. Vai pagar para um inscrito com a letra S. S de sorte. S de saulo. Pô, legal que eu falo do S. Não apareceu nenhum com S, velho. T. Ganhou o T, velho. Túlio. Tá aí, Túlio. Tô. Tá. Caralho, esse inscrito aqui é sortudo, viu? Eu estava dando uma olhadinha aqui no perfil. Ele já ganhou o MIMI 4x1 S Printstream na caixa seca. E custa 2 doll. Vamos lá, clã. PicPay, cupom sorte, 40% de bônus. 30 doll, vai virar 42 e vá. Pagamento feito com sucesso. E já vamos aqui, ó. É no Dali. Caixa Saulo, 3, 2, 1. Tá, ganhou a MAC 10 Casey Harden, né? De que vale 24. Melhorou. Estamos em uma crescente, velho. Começou na 5-7. Passou para uma MAC. E agora a próxima é faca, é isso? A próxima é uma faca de 100 doll e depois uma de 200? Deixa eu ver o provébile. Provébile Fair 187, velho. Nossa, veio o provébile Fair 878. 882 já pegava a navaja. Puta, que pariu. Aí, chegou a casinha. Ela vale 22 dólares? É, aqui falava 24, mas aqui falou 22. Tá bom. Tá lá, a casinha. StatTrakFloat062. Vamos para o próximo. Mano, agora vai pagar para o inscrito com a letra A ou número. Vocês acham que vai ser qual letra? Primeiro caractere do vencedor. É, mas aí vocês estão falando a letra que começa o nome de vocês, porra. Vocês não estão jogando com a razão, vocês estão jogando com o coração, porra. Ó o A. Nossa, cravei no A, velho. Cravei no A. Anderson Peixe. É, foi o C. Quase, né? A, B, C. O que eu faço agora? Nunca cheguei nessa parte. Nunca cheguei nessa parte da missão. Nessa parte do jogo, tá ligado? Mano, agora tu entrou na fase final do game, tá ligado? É você contra o boss. E o pior de tudo é que tu esqueceu de salvar. Então, tipo, tu foi para cima do boss sem salvar o game. O que vier aqui é o que ficou, tá ligado? E é 50-50, velho. Ou tu mata ou tu morre. Fique bem, cupom sorte. 30 doll vai virar 42. Mano, imagina se tu pegar uma faca. Eu vou acordar os vizinhos tudo. Tu que vai então, velho. Eu tô confiante. Tu tá confiante que tu mata o boss? Tu é que patente? Responde aí no sussurro pra mim. Qual patente que tu é? O prata dos bons. Sempre negativo. Esse boss é difícil, mano. Sabe qual que é a fita, velho? O boss é nada mais, nada menos. Que o Saulo, velho. Que o Saulo não costuma perder pra prata, não, mano. Ah, deu um empate. Empatou, 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 empatou. Tá good, tá good. Empatou, 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 empatou. Empatou, 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 empatou. Imperatriz patou. Empatou, 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 empatou. Hum, Imperatriz não veio? Pô, Golden Coil, né? Golden Coil. Tá lá. Spectron talaricou a caixa sauleira. Tá aqui, velho. Tá aqui, ó. Pegou a faca. Pegou a faca aqui, ó. Pode gritar, velho. Pode gritar, velho. Grita, grita que tá podendo. Grita que tá podendo, velho. Grita que tá podendo gritar, mano. 30 dólares virou a faca mais um M4. Chama. Uma tentativa, irmão. Era uma tentativa pra tentar ganhar a faca. Ah, tá lá, velho. Uma tentativa. Agora tu não vai mais ser prata, né? Agora tu vai melhorar, velho. Ó, tu já tinha Alp, tu já tinha AK. Agora tu tá de M4. Agora tu tá, ó, USP, Glock. Ó, tu tinha uma M4 aqui, mas tu não tinha faca, velho. Agora tu tá tendo, agora tu tá tendo a faquinha, velho. Tá lá, mano. Mano, 30 dólares virou a M4 de 120 reais, mais a faca de 382. 500 reais, velho. 30 dólares virou 500 conto. Foi 150 conto que virou 500. Coisa linda. Vamos para o último. Pô, será que ninguém vai ganhar do chefão Saulo, velho? Mano, na moral, agora vai pagar pra alguém com a letra F. F. 3, 2, 1, tá lá. Letra F vai ganhar. Ó, pagou pro menino que não tem sub. Ou paga pro Léo Bahia ou pro DJ. Acho que é do DJ. DJCoff. Ô, DJ, responde aí pra nós. Qual tua patente no CS? Pra ver se tu troca com o rei. IDS, obrigado pelo sub de presente. Dudes, obrigado pelo sub. KSM, obrigado pelo sub. Vix, Lucas, Graxa Monster, JV. Tem que agradecer com aquelas vozes. Eu nem sei qual voz é essa. Vocês me falam se é good ou não. IDS, obrigado pelo sub de presente. Dudes, obrigado pelo sub de presente. KSM, Vix, Lucas, Graxa, JV. Essa é ruim. 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 Ô, DJCoff. Manda o código. Do Steam Guard. Aceitei. Não aceitou ainda não. Aceitou, 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 aceitou. Coisa boa. Essa tá good? Mano, eu vou profitar com essa vozinha aqui então. Tô aqui na conta do inscrito. Vamos depositar aqui, ó. PicPay usando o cupom SORT. 40% de bônus. 30 dólares vira 42. E vamos ver se ele vai trocar contra o boss. Saulo. Essa voz tá bem máscula. Vamos lá. Caixa Saulo. Se alguém adicionar você na Steam como administrador do CSGO.net é uma fraude. Eu entendo. 3, 2, 1, foi. Mamou. Mamou, velho. É, ninguém conseguiu ganhar do boss. Saulo. Ninguém. Um inscrito teve sorte demais, né? Ganhou M4 e a faca 1, o outro ganhou AK, esse daqui ganhou 5 e 7 e o primeiro ganhou 5 e 7 também. Ninguém conseguiu derrotar o boss. Saulo. Pronto. Voltei com a minha voz. Vamos ver no jogo. Ó, daqui já veio mais interessante. Já veio mais interessante. Ó o Bolsonaro profitando do CSGO.net usando o cupom SORT. Chama. Bom, guys. Quem quiser depositar no CSGO.net, cupom SORT. Infelizmente, hoje não deu sorte da gente conseguir uma faca para algum inscrito. A chance de ganhar a faca é de 12%. Porém, no aprimoramento, teve um inscrito ali que se deu muito bem, fechou? CSGO.net, cupom SORT. 40% de bônus no seu depósito. Minha З neighboring pocketSky.net, cupom SORT. Adversa. Arcadro. Adversa. OBRIENDO. Acent. Acent. Tchau.